As causas no fechamento de lojas na Asa Sul passam pelos aluguéis altos e falta de estacionamento. Outro fator que explique a reativação de muitas lojas é que, com aumentos nos preços dos combustíveis, muitos consumidores passaram a ir às compras perto de suas casas, evitando o uso de carro e economizando dinheiro. A redução de 23,1% no total de lojas fechadas na Asa Sul é uma boa notícia para a economia. Significa que o comércio se recupera. As lojas abertas significam mais empregos e renda. Hoje, há mais consumidores indo às compras. Antes, muitos estavam retraídos, temendo a Covid-19.